Foi adiado por 90 dias o prazo para que todos os motoristas tenham nos carros o extintor com carga ABC. O modelo que tem maior capacidade para combater o fogo está em falta no mercado. A determinação é do Departamento Nacional de Trânsito, o Denatran. Quando entrar em vigor, quem descumprir a nova lei terá o veículo retido, além de ganhar 5 pontos na carteira e pagar multa de 127 reais. Portanto, atenção ao novo prazo.